Meus amores, estou aqui chupando cana. Ah, hoje nós tiramos o dia, meus amores. Tiramos o dia para bate-papo, ficar conversando, almoçamos. Fizemos coisinha simples, almoçamos e estamos aqui o dia inteiro para descansar um pouco. Relaxar um pouco, aproveitamos. Batemos o papo, eu, Vanessa, Fernando, Tonho. A gente está aproveitando. E eu fui lá embaixo. Ainda deu para mim fazer caminhada aqui ainda. Eu fui lá do começo do sítio, lá embaixo, e subi fazendo caminhada. Subi chupando cana, mas fiz caminhada. Fernando e Vanessa estão aqui. Eu só quero ver você subir e chupar cana. Subir e chupar cana fica puxado. É isso aí, meus amores. Oi, meus amores. Tudo bom, meus amores. Meus amores, nós estamos aproveitando o tempão. A Vanessa queria fazer um desafio comigo. Se o Tonho conseguir me jogar na piscina ou não. Eu quero ver. Meus amores, eu quero ver se o Tonho vai conseguir jogar lá na piscina. Deus me livre. Eu não gosto de água fria. Já viu, meus amores, que ditado que gato escardado tem medo de água fria? Eu não entro mesmo. Nem que o sol quente não entrei. Ô, Tonho, você vai conseguir jogar lá na piscina ou não? Diz ele que vai. Falou que vai. É, mas eu não tô querendo, não. Eu quero ver, hein, meus amores. Eu não aguento a friagem, meus amores. Vamos ver se eu consigo. Vai ser um discurso. Vou dar grito ali, vocês vão ver. Ai, eu vou rir muito. A Vanessa vai ficar gravando agora aqui pra ver se eu consigo entrar na piscina. Minível, eu nem nadar sei. Meus amores, nem nadar sei. A Vanessa tá fazendo o desafio. Tem um medo de água fria danada. Sabe por quê, gente? Toda vez que ela vem aqui no sítio, ela não entra na piscina. Ela nunca entrou na piscina, gente. Tonho quer falar comigo lá do outro lado. Olha lá, hein, olha, gente. Tonho quer falar com ela. Vamos ver o que o Tonho vai falar? Peraí, gente. Me espera. Peraí, Tonho. Deus me livre de eu pular aqui. Peraí que eu quero ver. O que ele vai falar com ela, a gente vai ver junto. Ai, meu Deus. Será que ele vai conseguir? É muito frio. Eu não acho que eu não vou, não. Senta aqui na beira. Peraí, deixa eu entrar aqui. Olha, pessoal. Quero ver. Meu Deus do céu, tu morrendo de novo. Tá me dando a vontade de ajudar o Tonho. Ô, Tonho. Ô, Tonho. Eu não tô querendo ajudar o Tonho a me empurrar, não. Não me livre. Eu morro aí, gente. Eu morro. Eu não morro nem a folgada. Eu morro pelo susto da minha filha. Ah, não. Senta aqui na beira. Ai, o Tonho tá sentindo. Ô, Tonho, cuidado com ela. Cuidado. Um abraço, marido. Peraí, amor. Vai devagar. Um abraço, marido. Ai, meu Deus. Não, não tem dinheiro. Você tá querendo me dar um mergulho. Não. Uma missa do céu. Tá amarrado. Tá amarrado. Ai, gente. Vamos ver se ela vai conseguir. Ai, meu Deus. Entrou. Meu Deus. Que frio. Ai, amor. Entrou na piscina, gente. Eu não acredito. Não, amor. Eu tô com medo. Tem que mergulhar a cabeça. Peraí, lava o cabelo. Vai devagar. Olha isso, gente. Meus amor, eu entrei pela metade. Não molho o corpo, nada. Vamos lá, coragem, coragem. Eu entrei e fizeram entrar sem sol. Pois é, nunca entrou na piscina aqui, gente. Eu esqueci de molhar assim um pouco pra dar o relé. A nuca. Você quer ajuda? Não. Eu ajudo. É, Fernando, você não filme. Gente, eu vou tentar agora dar um mergulho. Ó, meus amor. Igual tem na... Vou boiar. Menina, eu não consigo abaixar o corpo. Tá muito frio. A Pathy, quando veio aqui, aproveitou. Você vai entrar, Vanessa? Eu vou só na sauna com você. Olha lá, gente. Tá todo mundo esperando esse... Mas o Tonho lá, o Tonho vai mergulhar e vai vir. Ó, Tonho, eu vou mostrar o Tonho pra vocês, pessoal. Olha enquanto eu tenho que entrar. Ai, Vanessa, agora eu sou obrigado. Vai ver? Vai lá, Tonho. Peraí. Bonissa do céu. Olha, tem como... Dá aquele mergulho. Dá aquele mergulho. Uhul! Eu vou boiar com a bola. Olha aí a bola. Ô, Fernando, pega aquele macarrão lá. Tem que molhar e molhar. Aqui, ele vai pegar o macarrão. O macarrão. O que é que tem? Macarrão pra você boiar aí com ele. Então me dá. É o macarrão, pessoal, de isopor. Uhul! Prossegui, Vanessa. Vai atrás. Agora entra, vai atrás. Não, gente. Hoje eu não vou entrar aí, não. Não, eu vou estendendo agora. Vanessa, que delícia. É uma delícia. Eu falei pra você. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Olha a dona Rúbia. Mergulho! Olha aí. Ai, ai! Meus amores, o leite escorreta. Vira a câmera contrária, Vanessa. Se você quiser. Dia liga e faz outra. Dia liga e faz o contrário pra cá. Olha aí, meus amores. Olha a dona Rúbia. Olha, amor. E ela tá gostando. Mergulha, amor. Vou dar um mergulho, meus amores. Mas a mergulha é um freche. Meu amor, vou dar um mergulho pra vocês verem o meu lazer. Olha aí, amor. Pode mergulhar? Pode. Tem que tapar o nariz. Ele vai pegar o macarrão de isopor também pra você poder brincar. Ai, eu tô com medo. Não, não precisa ter medo, não. Ela é rasa. Eu vou abaixar só assim, ó. Vou dar um mergulho pra vocês verem, meus amores. Tá muito frio, mas a água tá boa. Meu Deus. Você vê e eu põe. Gente, é muito bom. Vou tentar dar um mergulho, peraí. Vou tentar dar um mergulho agora. Olha o macarrão. Olha o meu amor trazendo o macarrão aí, pessoal. É, pra boiar. Meu amor, eu vou juntar quatro, porque um não me aguenta. Um aguenta sim. É uma delícia. Ai, que delícia, meu Deus. Não, tem que botar atrás do percoço. Ai, que delícia. Ai, vem, Vanessa. Tô encurtindo, ela tá doida que eu entro na água, amor, olha. Vai entrar? Boniça, eu tô envergonhada. Foi nada. Ah, tem que entrar, Vanessa. Hoje eu vou só na sauna. Ah, Vanessa, você é agora, minha filha. Foi envergonhada. Ai, calma, já tava ganhando a cabeça, não. Eu sabia que você ia gostar. Ai, que delícia, Vanessa. Eu não sabia. Gente, eu nunca consegui fazer ela entrar nessa piscina. Eu fiz. Olha, o Tonho conseguiu, olha lá, o Tonho. Eu nunca consigo. Ó, vou nadar. Nado de costa, meus amor. O quê? Bate a perninha. É bom. Esse macarrãozinho funciona. Funciona. Eu só entro na piscina com esse macarrãozinho. Vai mais pra frente, meu amor. Uhul. Mergulho, maco sincronizado. É agora, hein, pessoal. Eu tô aprendendo a nadar. Primeira vez na piscina, meus amor. Vou virar a cabalhota agora na piscina, meus amor. Vou te ensinar, olha pra mim. Quero ver. Vira pra cá. Fica em pé aí. Olha pra cá. Tem que virar a cabalhota. Cuidado aí. É de lado. Vira a cabalhota. Dá logo. Vira logo. Dão vida que vai conseguir virar. Quero ver, hein. Não virou, não. Você não virou, Tonho. Aí não valeu. Só não. Não valeu. Eu só quero conseguir virar. Ah, Tonho. Ô, Tonho. Tá passando vergonha. Vai virar. Tá passando vergonha. Não, não faz vergonha. Tô filmando isso não, tá? Tá. Tô. Tô filmando. Olha aí, amor. Gente, eu tô fazendo uma coisa aqui. A mãe tá tirando a concentração. Claro, eu tô fazendo uma coisa inédita. Meus amores, já aproveitamos o dia. Já mudei roupa, já tomei uma ducha ali quente. Vem cá, amor. Fala com eles que a gente tá indo. Fala com eles como é que foi nosso dia, amor. O dia foi maravilhoso, meus amores. Maravilhoso o nosso dia, meus amores. Agora a gente tá indo porque ainda tem que chegar em casa pra enviar o vídeo pra vocês. Olha como é que eu tô. Dei mergulho aí. Até a tinta saiu do cabelo. A gente fica muito à vontade. Por isso que a gente tá sempre aqui. E a gente, vocês vão ver muita gente aqui, que a gente tá sempre aqui. Né, Vanessa? Com certeza. Porque o prazer é nosso. E o prazer mais é nosso de receber esse convite, né, amor? Com certeza. A gente fica feliz de receber vocês aqui. A gente fica à vontade. E a gente tem prazer de quando a gente tem um tempo de estar aqui. Porque quando às vezes não dá tempo de a gente vir, eles ficam até chateados de a gente não vir. Mas aí tivemos um tempinho, a gente tava querendo relaxar um pouquinho. Falei, vamos embora lá pra casa da Vanessa e do Fernando. Vamos ficar lá um pouco. Aí nós viemos, aproveitamos. Então nós vamos ficar por aqui, meus amores. Nós vamos pra casa ainda que eu vou enviar esse vídeo pra vocês. Pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui à noite. Que nós almoçamos cedo lá no sítio. Então nós acabamos de chegar. Olha o que eu resolvi fazer pra mim, pro Tonho, ó. Sopão de carne com legumes magia. Olha, meus amores. Botei a instrução aqui. Tá falando pra botar um litro de água pra ferver. Depois você vai. Coloca a sopa dentro. Coloca a sopa dentro, tá? E mexe. Bota todo o pacotinho. E mexe. Tá dizendo isso. Aí, aqui tá dizendo, ó. Coloca... Ué, meus amores, é um litro d'água não. É dois litros. Eu tô pensando que é um litro. Vou ter que mudar pra panela amanhã, então, meus amores. Eu li... A letra tá pequena. A letra tá pequena. E eu não percebi... Que é... Que é dois litros, tá? Dois litros. Cheiroso. Eu vou botar fervendo aqui. Eu vou botar fervendo aqui. Eu vou botar a parte aqui. Vou botar a parte aqui. Mais dois litros de água. Mais um litro quer dizer, né, meus amores? Ó. Eu vou até puxar. Eu vou até puxar a sopinha. No fogo mais baixo. E no fogo mais alto. Eu vou botar a água. Aqui já tem um litro. Eu vou botar mais um litro, ó. Mais um litro pra fervendo. Eu vou botar aqui. Nessa sopa aqui. Sopa. Sopão. Ai, deve ser uma delícia. Eu adoro sopa. Isso aqui tudo eu ganhei lá na Nestlé. Nas compras que eu ganhei, que eu fiz, eu comprei, ó. Sopão, carne com legumes. Mágino. Aí eu fui ler aqui atrás, ó. A letra tava pequena. Eu não li direito. Eu não li direito, tá, meus amores? Eu acendi a luz ali pra poder enxergar melhor, ó. Ó. Dissolva o conteúdo do pacote em dois litros de água fria. Dali errado ainda. Dali errado ainda. Tinha que dissolver na água fria. Aqui tem carninha, meus amores. Coisa assim de carninha. Não tem problema, então, eu pegar e botar já esse outro litro d'água no sopão, tá? Não tem problema. Pensei que tinha que ser na água fervendo, mas não precisa. Deixa eu ver. Isso aqui acho que é carninha. Um pedacinho de carninha eu queria ver. É, tem carninha. Vou deixar perver. Tá dizendo que essa sopa ela faz oito, rende oito porções. Depois da fervura, tá dizendo que você deixa só cinco minutos e já tá pronto o seu sopão. Dá oito porções de sopa a mais. E vamos deixar agora ferver. Eu não vou tapar, senão vai entornar tudo aí. Ah, meus amores, a sopa fica tudo de bom. Olha aqui, meus amores, como ela fica cremosa. Olha, hum... Depois que cozinha os cinco minutos, ó, ó... Cremosa, uma delícia. Nossa mãe, que sopa gostosa. Olha, agora eu vou... Vamos tomar essa sopinha agora de noite e a nossa jantinha, ó. Uma delícia. Rende bem, tá, meus amores? Rende muito. Rende bem, tá, meus amores. Rende bem, tá, meus amores. Rende bem, tá, meus amores. E aí... E aí...